Olá, meus seguidores! Tudo bem com vocês, gente? Voltando aqui com mais um vídeo, né? Voltando com mais um vídeo, hein? Esse vídeo aí, a gente tá batendo um papo lá na cadeia do Benedito, né? Benedito, Rodrigo, seu Hamilton, né? Lá de... do Pernambuco, tava lá também, né? E aquele papo maravilhoso lá, aquele papo bom, né? Isso. E assim, galera, eu peço a vocês que, ó, se inscrevam. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. Vamos bater a metinha de 3 mil inscritos, tá? Muito obrigado e mandando aqui um abraço pra meu amigo Edvaldo de Edgar, né? O mais novo parceiro aí do canal do YouTube Filho do Seridó. Muito obrigado aí, um abraço pra meu amigo Edvaldo de Edgar e o boxe popular, meu amigo. Vamos que vamos, Deus te abençoe e vamos ao vídeo! Bora, galera! A hora do lanche, ó! Já o vando tá aqui, ó, baby! E o anfitrião! E o tração, se der, o cara vai morrer com o pito e vai morrer com o outro. É, não, mano. E o cachaça, demais, eu tava 2, 3 litros de cachaça. Ih, era! Quando eu era solteiro, era. Eu solteiro, era 2, 3 litros, e não fico embebe a garba, não. Ih, era! Dê com a ceabinha, piba, não! É, beba devagarinho, beba com a ladinha pro dia. É, agora passou 2, 3 litros. Maral, vamos pra lá, no condado? 700 e 10, aqui tem deles também, não. 900 ml, 710 de pitu, tem lá, né? Aqui não funciona muito o pitu, não, né? Aqui é outra cachaça, né? Velho, pernambuco, em si, é indireto. Marrapa aí! Tu gosta do meu negocinho? Eu gosto. Né? E Giovanni, gosta? Não, velho, espinhada. Como é que tá o maxilar, Giovanni? Olha, com a segunda vez, ó. Como é que passou um pouco de cabine, não é? Ih, é! Passou um pouco de cabine, não é? É, vamos fazer uma cirurgia, rapaz. Isso aí pra melhorar, ó. Não, é um negócio bom, pra você melhorar? É. Pra você melhorar? Ô! Um café ainda tá aí, tomando. Vai dizer alguma coisa pra Valdeir morar aí? Valdeir morar é o nome. Ih, é? Mandou algum pix? Até aqui não. Eu vou ver se ele manda um pra eu comprar o... Não, os antibióticos pra aquela burra. Valdeir, meu filho, manda um meio e trinta pra eu comprar o remédio de prata. Campina é seguro, rapaz. Campina é seguro. Campina é seguro, meu amigo. Tá dando direito com força, mas... Tá. Os pix tá fracos. Valdeir, me manda e trinta pra mim, meu velho. Eu nem aguento, não. Eu acho que não... Pra eu comprar o remédio da burra? Manda aí, rapaz. Meu filho, me coma a bolacha. Não, eu tô comendo aqui uma sorinha aqui, ó. Giovanni, e o dinheiro? Você perde o menino, tá, mano? Sai alguma coisa, Giovanni? Sai uns dois mil? Sai uns dois mil. Quanto? Setenta. Somente, gente. É ajuda, né? É ajuda. Não, mas foi mais. Desde o início, desde o início. Não, quanto do início? Presta o marido, Marta. Tu, ele tá dizendo tudo. Do início até agora. Eu não queria dar... Eu não sei mais nenhum. Cinquenta e cinco mil, ele não quer, mano. Não é, rapaz? Não, não é disso. Você dá cinquenta e cinco cheques de mil, ele não quer, não. Cinquenta e cinco, aliás. De mil? É, ele não queria, não. Eu acho que era pouco. Mas, rapaz, tá vendo? Tem uma terra boa ali pra vender. Se tu quer comprar, barato, né? Não, só compra perto do senhor. É pertinho ali. É a melhor terra do mundo, é lá. Não tem casa, não. Tem uma barragem boa, né? É aquela que você filmou daqui. Não, é de um primo meu ali. É, ali é bom. Eu tô confiado, tá, sei lá. A vista é só a minha vista mesmo. Dá doze quilômetros aqui pra lá. Doze quilômetros aqui pra lá. Vinte aqui. Um hectare e duas. Ai, três e meia. Quase quatro. Pinedito, agora um cara... Júria, manda, trouxe alguma moda pra você? Não trouxe moda de nada. É trabalhando em Caruaru, ele. Nenhuma cueca, julandinho, me deu. Não? Julandinho, meu filho. Se abam armou uma coisinha. E tem dinheiro, viu, cara? Ele trabalha lá em Caruaru, Pernambuco. É, jura modas. E ele trabalha lá? Trabalha lá. Jura modas. É? É, olha. Nadando, nadando no caivão e... Vai ser candidato, né? Tão dizendo aí, né? Se não for lá, me elegei. É, mas pra isso tem que dar um piquezinho antes. Seu Hamilton não tem, eu nem sei ler e nem escrever. Mas isso não... Não faça essa desfeita, não. Não, não, não. Isso não quer dizer nada, não. Lê e escrever pra vereador Santino. Eu sou um vereador. Sim. Um cliente meu... Vem me pedir um remédio. Me diz, esse remédio aqui... Eu tenho que ler pra saber... Mas você manda outro ler. Aí tem que pagar. Não, tem que pagar não. Coma do chão mesmo? É. É do ato aí. Você sou... Você sou forte. Sabido, é. Mais coma. Tá, rapaz, eu vou... Eu tenho que comprar, né? Meu arroz, meu feijão, né? É, eu tenho que comprar meu feijão, meu arroz, né? O que é? Não, meu menino. Ei. Eu fui na casa que você foi, o pai do rapaz. Aqui foi? É lá que tem pra vender. Eu vim lá, meu irmão. Ô, Benedito. Esqueça de Adonis não, rapaz. Adonis pneu forte. Eu mando alô pra ele toda a vida. E é? Adonis é meus amores. Aonde? Mando alô nesse vídeo pra... Precata do gado, no Belém de Pará. Ele vai assistir esse vídeo lá. Precata do gado. É, vou mandar ele se inscrever. É o que é esse negócio? É uma pessoa... Ele é vaqueiro, precaata do gado. Vaqueiro, rapaz. Vaqueiro, tu vai fazendo... Vem lá, meu irmão, precaata do gado. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. O seu vídeo, daquela égua grande lá, não tem? Um cara que é vaqueiro famoso, repostou, viu? Repostou no canal dele, rapaz. E agora? Oxe, agora você vai ter que pedir a ele... É, 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 é... Vai comprar um... Cobra, é um cachê bom aí, hein? Não deu WhatsApp, não é? Eu vou ver qual é o Instagram pra gente falar com ele, porque... É uma girafa, né? É uma girafa, aquele ali. Não pode, não. Acaba já gravar meus vídeos, não. A dona prendeu forte em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? É um caba bom também, né? É um vulcanizador. Vulcanizador e borracharia. E borracharia. Aquilo é um zamô, né? A dona é meus amôs. E a barril? E a barril? Eu fiz essa barril, não sei o que é. É a melhor do Brasil, é a barril. Eu trouxe uma barril ali, pequenininha. Foi? Comprei uma pitulinha. Tá vendo? Falando. Fala de a barril. Falando na barril, ó. Tá vendo a barril aqui, né? A barril aí, ó. Pequenininha. Olha a barril ali, gente. A melhor do Brasil, viu? Eu vou levar os quatro ou cinco lá pra o Pernambuco. Lá não tem dela, não. Tá vendo? Não, rapaz. A barril. Marivaldo, Marivaldo. Olha o cara aí, ó. Marivaldo e dona Lise Yane Marques, que é os donos da barril. Vai mandar um alô pra Tendeguinho, não? Manda um alô pra Tendeguinho, né? Meu filho, meu filho, meu filho. Codó, a gente boa. Duto. Duto também. Cássio Cassiano. Cássio Cassiano. Aquele menino do mercadinho, é lá da banheira de Giovanni? Sim, rapaz. É o mercadinho popular, é a Divaldo. É a Divaldo e a Digar. Manda um abraço pra ele, Giovanni. É positivo pra ele. Manda um abraço pra Divaldo, Giovanni. Mais cedo. Não tava lá. Hein? Não tava lá, não mandou malu pra você, não. Qual? Qual deles? Sim. Genarino. Genarino de Ararona. De Ararona. Birito, Arte no Copo. Antônio Rocha. Sim, rapaz. Antônio Rocha, né? Tá boa, gente boa. Gente boa. Triângulo. Triângulo, bom danado. Ei, tem Arte no Copo também, né? Que mandou pra gente. Mossoró. Arte no Copo mandou pra gente, no Copo. Arte no Copo. É, Arte no Copo. Agora, baby, já parece a cara do meu amigo. Agora o senhor neguizou o Triângulo, mas aparelho de roupa dele de jeito nenhum. Teve acordo, não. Não, ele não tem neguiciado. Cafézinho, ditário. Bolachinha. Completo. Deixar ele só de coelho. Jogando falho sobre as campanhas populares, meu filho. As campanhas estão fracas, né? Tá saindo alguns recursos. Saiu. Essa semana passada vem se tirar. Do começo até aqui sai o quanto? Agora o meu, meu filho. Não sai nada mais, não. Onde você está aí? Ei, olha aí. Seleção. Birito. Cleízo, sinceridade do Ronaldinho. Maracama, amor. É, rapaz, valeu. Esse celular é do meu, senhor, viu? Até não. Eu acho que é. Esse celular aí é do bom, do Samsung. O meu é um A14. É. Esse do senhor é o quê? Rapaz, esse aqui eu nem sei, viu? Ele compra, mas não sabe não. Esse aqui é duro na queda, ele. É duro na queda. É. É um A quanto? Eu não lembro, não. Você nem me pergunta. Só se eu olhar a configuração dele aqui. Não sei de cabeça mais, não. Não faz tempo que eu comprei. Vai me cruzando? Esse é fraguinho. Agora eu comprei um. Não, não, não. É outra bomba. Eu comprei um e eu vendi. Se você não vendesse ele, eu ia mostrar. Eu acho que aqui deve ter texto também. É. Você já viu o celular? Para você não bater com os anéis, só com os dedos. Você bater o tamanho que a lapada é você na tela dele, não aconteceu nada. É de ferro ele. Saiu lá de ferro. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu estava com um dele ali. Pode jogar no chão, ele não quebra não. Mas pesa, né? Pesa um pouquinho, né? Você pode tirar os anéis. Aqui você pode dar. A força que você tiver. Aí, Maralho. Eu vou trazer um quando eu vim da próxima vez para você ver. Mas pesa, viu? Como essa, amigo? Quebra não. Na porrada pode deixar. Pode dar muito. Esse aqui não. O que eu vi com ele anterior, ele é. Pode dar muito. Pode dar. Pesa um quilo, Benito. Pesa um quilo. Ele é. A tela do celular. Um celular que tem lá. Olha, vai comer. Você pode, não com anel, mas sem anel. Toma aí, iaque no copo. A força que você tiver no braço. Alto no copo. Toma aí, iaque no copo. Se acontecer algum, vou pegar o carinho, as configurações dele. Ele dormiu em conta. Não tem uma bolacha. Tem dele lá. Ele não é caro, não. É blindado, né? É blindado. Coma a bolacha, Geovano. Tem bondade? Quanto meia já está a sua esposa, padrão e neném? Sete. Sete para seis. Ó, já tem a banheira, né? É com quantos meios, né? É com quantos meios que nasce? Não, né? Nove. Eu não sei, não. Ela está com quantos meios? Está aí vendo, Benito. Mas tem algum dele? É, uma mulher. Não, Geovano. Sério? Tu já tem algum? Tu já tem algum, Geovano? Mas é dele, Benito? É seu garantido? Ó, show, Linha. Comendo bolacha. É de baby. É de baby, ful de cara. E por que o senhor não compra baby? Ele não quer dar fim, não. Mas baby, negocia o rebuco. Menara, que nem esse? Para, meu irmão. Negocia o rebuco mais, Benedito? Nem que? Ele quer negociar e você não quer vender. Vender não, Benito. Tchau.